O Flamengo na Ré 6 Vem se aproximando dos últimos 250 metros de prova. Flamengo na Ré 6 em primeiro, baixo da gama A, Ré 5 em segundo. Muita vibração. O apoio da torcida é muito importante. Continua em primeiro, Flamengo. Vem reagindo, baixo da gama. Flamengo em baixo da gama. A briga é quente. Remada, remada. Vem tentando se manter na liderança do Flamengo. Quase meio barbinha a vantagem. Vem deslizando. O Flamengo na Ré 6 cruza o Flamengo em primeiro. Em segundo, baixo da gama. Flamengo na Ré 6 cruza o Flamengo. O Flamengo na Ré 6 cruza. meat também é o clube queva. Mice 건�ic stellt o cabelo a곤.